Esse é o mês de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. Então, eu não sei se vocês estavam sabendo, já tá rolando a notícia já faz um tempo, desde o mês passado, provavelmente. Vai dar uma notícia velha aqui, Cíntia? Não, é que saiu a imagem, mas peraí. Sobre um ginásio do Pokémon que vai abrir lá no Japão, né, que vai se chamar Pokémon S-Pok-Dino. Isso, nossa, fiquei rouca do nada. Ele vai abrir dia 19 de novembro, que é amanhã, porque eu tô gravando hoje é dia 18, né. E daí, como ele vai abrir, o pessoal que tem acesso, tipo, a imprensa, essas coisas, já tiveram acesso a entrar lá e tirar umas fotos de como que vai ser o lugar e tal, como é que vai rolar. Então, eu vou deixar, vou pedir pro Victor passar as fotos aí na tela, porque a gente não conseguiu colocar na televisão. Mas, ficou bem bonitinho. Ele vai funcionar assim, ele é tipo uma loja de entretenimento, ele vai ter, tipo, muitas coisas lá, tipo, pra vender. Vai ser, tipo, uma... Sabe aqueles parques, tipo Disney, essas coisas assim, que tem um monte de coisa pra você comprar, de tranqueira. E tem restaurante, tem lanchonete, tudo temática, daí tem os copos, tudo bonitinho dos Pokémon. Vai ser tipo isso aí, entendeu? É tudo bonitinho. E também vai ter, tipo, várias atividades que você pode fazer lá. Atividade interativa, né, que você vai lá e faz alguma coisa. Então, e essas áreas, tipo, eles divulgaram algumas coisas que vão ter lá. Por exemplo, vai ter uma área dedicada ao Charizard, que vai ter batalha no estilo do jogo Coleção... Cole... Colossum. Nossa, eu buguei agora. Do Gamecube. Então, ele, tipo, vai ter outros também lugares pra você jogar. Só de quando você joga um 3DS. Então, tem uma área lá do 3DS pra você que você pode conseguir Pokémons que você não consegue normalmente, entendeu? Vai ter também um dojo do Pokémon Zoroark. E vai ter um centro de primeiros socorros do Machamp. Ai, que bonitinho. E vai ter, tipo, outras atividades que não tem tão necessariamente a ver com os jogos, tipo, boliche, esse tipo de coisa. Então, você pode ir lá e você pode fazer. Essas atividades, elas têm a duração de mais ou menos de 3 a 15 minutos que você pode fazer lá. Mas vai ser bem tranquilo. E vai ser mais especificado pras crianças, parece. E eles querem fazer um lugar, um ambiente onde você pode entrar no universo de Pokémon. Essa é a ideia do ginásio em si, né? Que é, tipo, um parque lá. E ele é bem grandão. Então, essas são as imagens. Então, se você mora lá no Japão, você vai poder ir. Não, não, né? Eles falaram que não tem nenhuma previsão de fazer um parque desses pra cá, assim, tipo, pro ocidente. E eles fizeram isso no Japão mesmo. E é provavelmente muito difícil que eles façam pra cá mesmo. Eu acho que vai ficar só lá no Japão. Então, a gente só vê as imagens, infelizmente. E é isso aí. Eu vou deixar o link na descrição da notícia se você quiser ver certinho as fotinhos. E é isso aí. Até a próxima. Esse é o mês de você comprar o seu PC Gamer. Veja o link na descrição.